Olá pessoal, estamos felizes de falar aqui no Vlogs Américos. Oi! Estamos aqui com a nossa turma, Cadena, a Cláudia. Oi! E vamos agora mostrar-vos aqui um bocadinho do passeio, muito fixe, muito top por acaso. Está aqui a pessoa da Leila, como é fazer o nosso Vlog no Youtube. Diga lá aos nossos amigos. Olá! E a pessoa da Leila está lá. E nós agora vamos ao elevador, vamos-vos mostrar como é que é um bocadinho a cidade. A Mariana deixou-me gravar este vídeo para vocês e espero que gostem, por isso fiquem conosco. Até já pessoal! Pessoal, estamos aqui em Lisboa, esta é a Catarina. Viemos aqui passear. É mesmo fixe. Ai, pois giro. Olá pessoal, este aqui é o Bruno, ele vai agora explicar-vos onde é que nós estamos. Eu já sou o vosso segundo editor, já gravei ali o vídeo em cima no Vodou da Santa Justa. Nós agora estamos aqui na Rua Augusta. Como vocês podem ver, aqui a Mary vai-vos mostrar a nossa cameraman. Ali está, como é que se chama aquele edifício ali, Bruno? Aquilo ali acho que é a câmara ou uma coisa parecida. E ali à frente? Ali à frente temos o muito conhecido arco da Rua Augusta. Muito bem. Muito conhecido também não só pelo seu aspecto, como também pela sua preciosidade e o seu relógio que tem em cima. Podemos ver as horas que são agora precisamente o 11h31. Tenho relógio, mas não te dudamos no meu telemóvel. Exatamente. E como vocês podem ver, estamos aqui com o pessoal da nossa turma. Está ali, toda a gente. E nós agora provavelmente vamos almoçar. Depois também vamos dar aí umas fotozinhas do nosso almoço. Apareceu agora aqui a Catarina. Nosso nome, BurgerTanal, porque esta gente só sabe comer hambúrgueres de McDonald's. Comida de plástico. Comida de plástico, pessoal. A professora da Leila, como sempre, tem que aparecer nos nossos vídeos. A professora da Leila é tipo em plástico. E nós depois vamos dar uns cortezinhos. E a Catarina Pereira. Vamos dar uns cortezinhos para vocês não apanharem muito a seca. Isso não se diz. E também porque não querem que apareçam estas pessoas. Por isso. Estou a pressora. Fabiana, apareço no vlog. Anda. Sim. Agora vem a professora Fabiana. Conhecida mundialmente como modelo. Prima da Irina Sheik. Tierra. 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 E conhecida também por se sentar em montras que dizem não se sentar em montras. Tierra. 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 lindo, é um espaço bastante aberto, vamos dizer muita coisa e é isso, agora vamos apanhar um autocarro porque vamos a Lisboa Bar Show, então aquilo é uma feira de coquetails, bares e assim, tudo que tem a ver com bar, então nós vamos apanhar o autocarro para lá e é isso, até já. Então isto aqui é um sítio muito turístico, caso vocês queiram vir é uma viagem que fica barato, quem tiver o porto e assim consegue sempre arranjar, viagens super baratas, depois aqui também, se vocês quiserem vir aqui para o terreiro do passo, têm sempre o metro, que está aqui mesmo deste lado e é isso, é super fácil, basta vocês chegarem ao metro, tirarem o bilhete de 6€ e ele fica, dá para vocês andarem de metro, em todas as linhas durante todo o dia e também dá para vocês andarem de autocarro e visitarem alguns fundos turísticos também. 7.8.1 7.8.1 7.8.1 7.8.1 Ronde 7 minutos 5 minutos, há perdões Então pessoal, estivemos então aqui à feira, isto aqui fica no convento do Beato, é assim este sítio, um bocado escondido, nós conhecemos esse lado nenhum, então basicamente, eu vou já mostrar o que é que se vai passar lá, é tudo, tudo, tudo sobre bar e bar, basicamente, as marcas que são utilizadas nos bares e também as formas como são feitos os coqueteles e assim. Então pessoal, estivemos então aqui. Olá, estamos de volta, digam olá aí ao pessoal, oi, então como vocês podem ver ó, montes ofertas que já tínhamos, vamos comer qualquer coisa para depois desembarcarmos no nosso autocarro até o Porto. Então é isso pessoal, vamos acabar este vlog em grande. Eu não estou tanto a parte dessa, e eu também. Bora criticar Lisboa em 3, 2, 1... Lisboa! E ficou assim com mais um vídeo aqui da Sweet Mary, esperem pelo próximo vídeo. Metam like, subscrevam, tchau. É um exclusivo. Não se esqueçam de passar no Instagram, MarianaMota18 e no Facebook e não se esqueçam de subscrever no YouTube, um beijo e tchau. Tchau. Tchau.